Já é normal eu escuto a vozes, anjo da guarda eu vou tirar suas doses Esse remédio não resolve mais, nos momentos que era pra eu ter paz Eu tenho que abasigo as treta que tu se envolve A solidão me traz o luto, insultos e surtos A lembrança dos amigos que se foram, mas tudo em bultos Confesso que as vezes peço um pouco de concentração Mas eu vou pedir pra quem? Se tudo é fruto da minha imaginação, pouco sun, eu quero é mais Quando eu queria tá em cima do palco, hoje eu tô no game, amanhã em cima da falco Fuck you, pay me, e eu quero mais, eu quero muito E se você não quer, tá mentindo, insatisfação pro ser humano é intuito E eu fiz o insatisfação pro ser humano é intuito Eu queria poder voltar pra poder falar, eles não tão mais ali, me faltam palavras Se bem me lembra, eu sempre quero mais do que ontem Cada amigo que ficou pra trás, me escutei Mesmo sozinho a nossa vida traz A lembrança desse moleque não quer demais, e a gente pode se ver E a gente pode se ver A minha face me espelha, eu resumo o tom, pão, trago no clepe, no boom Falco pensando no trauma, estrago o inimigo, decide me ver o pó É o cão, é o mal, é o ó Mas eu sei, é pró em destruir o que faço Parceiro eu vou tirar essa merda de perto de mim, perto de mim O novo amigo me doza e dá o fim, fim de papo Não penso em que é certeza nenhuma, moleza É fácil dizer, tira essa merda de perto de mim Estico da amizade, desculpa, necessidade A vá, não vai dizer que não fica o afim Teu mal foi instigar o super-homem do baile Agora é o mesmo que a desunião do legão e da carne Filha da puta, minha culpa é saber que não é tua culpa Me insulta a medida da carapuça Me insulta essa beca, essa carapuça Serviu no tonto, pois suas ação inofensiva Tá até certo ponto Se liga no traço, veja meus passos Veja o retrato, o que se faz daqui comigo? Fica pecado, porque ainda é tão pouco espaço Se é homem ou mulher, quem quiser pode usar Estatisticada, lei de santo, vilão Os padrão da sua fé da vilã Quem é o próximo otário que morde a maçã? Tu sabe entrei pro compô com algum monstro Que te pôs na rua sem saída Livre o ponto de partida e livre de cuidar da própria vida Estrela só são iguais olhando de baixo pra cima Se bem me lembra eu sempre quero mais do que ontem Cada amigo que ficou pra trás me escutei Mesmo sozinho a nossa vida traz A impressa desses moleque não quer demais E a gente pode se ver, e a gente pode se ver E a gente pode se ver E aí